E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Rafa, já te convido a me acompanhar aqui no canal E hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, coisas que eu gostaria muito de saber antes de começar esse jogo Qual que é a primeira dica? Aprendam a usar o parry, treinem o parry, isso daqui vai ajudar demais vocês Mais pra frente vai fazer uma diferença gigante nesse ponto de saber defender Vocês podem defender tanto as coelhas que eles jogam, quanto esse tipo de ataque aqui Viu? Ó, defendi o machadinho que ele jogou e o outro que veio pra cima também é possível defender Então aprendam a usar o parry, treinem Aproveitem esse início de jogo pra treinar o parry Uma outra dica é treinar mira Tem o óbvio que atirar na cabeça Pra quem joga requata, requata não, residente em geral né Sabe que atirar na cabeça é ótimo Só que poucos aproveitam a perna Pô, os ganados eles normalmente caem Olha, nasceu uma plaguinha ali Mas enfim Isso daqui não adianta muito você atirar na perna Mas quando eles estão assim ó, inteiros digamos assim, sem a plaga Meu, usa a perna deles também Atira na perna faz eles caírem, porque eles vão ficar estunados, aí você vai dar um golpe neles ou aproveita pra fugir Então usem tanto tiro na cabeça quanto tiro na perna Isso funciona muito Por que treinar mira? Porque quando aparecer esse pessoalzinho aqui ó Você atira na dinamite Atira nas tochas que eles estiverem segurando Porque é hit kill né Atirou, já era Aquele ali não dá pra mim ver Ó, mas vamos lá Aí você evita muita coisa Evita gastar munição Evita ele É, só que é bom você ficar um pouquinho longe Mas treina em mira Cara, na dinamite, na tocha, isso ajuda demais Use o stealth Nessa parte aqui você pode treinar isso Porque os ganados eles estão bem distraídos E todas essas dicas que eu tô passando pra vocês É pra iniciante Então é pra quem tá começando o jogo Então treinem Logo no começo Esse pedaço aqui é perfeito pra você treinar stealth É só ir devagarinho Vai vendo pra onde que os ganados estão olhando Tenta mapear o máximo possível a situação Antes de dar o primeiro tiro E mesmo que você dê um tiro Com outro ganado longe Ele pode escutar também Então evitem tiros Nessa parte vocês tem que tomar cuidado com os animais Se vocês baterem neles ou esbarrarem Eles podem acabar alertando os ganados Por isso que é muito importante você sempre ter a faca Tanto pra dar o parry Pra se defender Quanto pra fazer o modo de stealth Pra matar os ganados no stealth Então isso daqui é extremamente importante É uma dica que vai servir muito pra vocês mais pra frente Aqui se eu não me engano não tem mais algum ganado que dá pra matar dessa forma Só tem ali dentro Mas aí não tem como evitar Eu vou ter que dar o primeiro tiro Mas é isso sempre que possível Não vai ser possível fazer isso o tempo inteiro Mas sempre que conseguir Mantenha o stealth Outra dica aqui É as configurações Que vai fazer o jogo ficar um pouco mais rápido Digamos assim Você vem aqui na parte de câmera Na câmera E aumenta um pouquinho isso daqui Eu não lembro exatamente como que tava o original Mas ó Eu vou até voltar aqui Vamos redefinir essa categoria Pode ver que diminuiu um pouquinho ali né Esse é o mirar Aumenta pelo menos um pontinho aqui E esse daqui Ó É aqui na velocidade máxima da câmera Então aumenta essa opção aqui Pelo menos um pontinho Ela tava originalmente aqui Eu joguei pra cá Aqui você tem que ir testando tá Essa configuração foi a que eu achei melhor pra mim E ao mirar Eu coloquei dois pontinhos Tava aqui Eu aumentei pra cá Porque esse daqui vai deixar a mira bem mais rápida Que o Leon ele é um pouco lento nesse jogo aqui E o outro ponto aqui Na câmera também É lá embaixo Essa parte aqui ó Do campo de visão Aqui já tá no original né Que eu Que eu refiz ali Joga no máximo Joga no máximo Que ele vai abrir a câmera Pra você ter mais visão Vamos ver como que ficou Ó Ficou bem mais rápido Porque ele é Normalmente ele é meio lento Nesses pontos Uh Louco Então mexe nessas configurações Mas adapta pro seu estilo Beleza Agora aqui no mercador Tem várias dicas Quais são elas Você vindo no mercador A primeira coisa que você tem que ver É se tem a A parte pra reparar a faca Se você utilizou ela Se ela tá danificada Então já arruma a faca A primeira coisa que você tem que fazer E o colete Aí depois você vai vendo outras coisas Então essa daqui É uma das dicas também Vê a sua faca E vê o seu colete E sempre que possível Aumenta a durabilidade da sua faca Porque Ficar sem faca nesse jogo aqui É pedir pra se ferrar mesmo Então sempre que possível Aumenta a durabilidade da faca Que mais pra frente no jogo Você vai agradecer por isso Algumas dicas extras É algumas coisas que podem ser óbvias E outras não Sempre que tiver Melhoria pra maleta Pega Porque a pior coisa que tem É quando você tá No cenário Você tá pegando itens E você não tem mais espaço Aí você tem que descartar Ou tem que voltar pra pegar depois E também vai te ajudar muito A usar mais armas A poder carregar outras armas Então sempre que tiver Melhoria pra maleta Que não é sempre Mas sempre que tiver Pega essa melhoria Um outro ponto É aqui na parte de venda Evite vender Esses tesouros Do jeito que eles estão É melhor Vocês pegarem E melhorarem Esses itens Vai valer muito a pena Se vocês estiverem Precisando muito de dinheiro Ok Mas se tiver como Segurar um pouquinho Espera Segura um pouco Consegue uma dessas Essas pedrinhas aqui E implementa Implementa nelas Que olha o valor que ficou Vou remover tudo Ela vale 4 mil Esse tesouro vale 4 mil A partir do momento Que eu coloco as joias Sobe muito o valor Mas como você vê O valor Se você apertar Eu tô jogando no controle aqui No controle do Playstation Pelo menos Se você apertar quadrado Vai aparecer todas as As combinações Que você pode fazer E os valores delas Então façam essas Combinações antes E depois vendam Porque isso daqui Vai fazer você ter Muito mais dinheiro No final das contas Duas dicas Referentes a armas Pessoal É o que? A primeira coisa Que eu demorei muito Pra descobrir Já tava quase no final Do jogo É o que? Você vem aqui Na sua maleta Se você tiver com Espaço faltando E tem arma demais Você pode mandar A sua arma Pro inventário Mesmo estando longe Da máquina de escrever É só vir aqui E mandar pra dispensa E já era Ela vai ficar guardadinha lá Você não vai perder ela Então você mandar As suas Armas pra dispensa Não é necessário Que você esteja Perto da máquina de escrever Eu levei um tempo Pra descobrir isso Pra alguns pode ser óbvio Óbvio Mas pra outros Isso daqui pode ser útil Uma outra coisa Sobre armas É o que? É sobre essa brincadeirinha Aqui ó A balestra Essa arma Ela não é muito boa Dependendo da sua estratégia Se a sua estratégia For Ir no stealth Ok Ela ainda ajuda Alguma coisa Ela ajuda Porque ela não é forte Mesmo aumentando O poder dela Ela não é tão forte Porém Quando você tem As minas Ó Não tenho as minas aqui Eu vou fabricá-las rapidão Essas minas aqui Aí o jogo muda Por que o jogo muda? Você pode fazer Muitas coisas com isso Muitas armadilhas Colocou aqui ó Mandou Já era Os inimigos passam Você pode fechar Algum caminho Contra os chefões Meu Essa arma aqui É muito boa Contra os chefões Só que tem que saber usar Ela não consegue Substituir A pistola Por exemplo Ó Vou até usar ela aqui A minha Já tá com o poder Um pouco aumentado Mas ela não é tão forte A diferença É que A balestra Sempre que você atira No ganado Ele fica stunado É certeza Qualquer lugar Que você atira Que você atira nele Ele fica stunado Praticamente qualquer lugar Do corpo Que vocês atirem Eles stunam Ó É na hora Eles vão pra trás Eles não ficam daquela forma Que dá pra você Dar um golpe neles Mas eles Mas eles Travam Eles param Então a balestra Ela é boa Mas você tem que saber usar E usar a estratégia com ela E pra finalizar Mas não menos importante Uma dica simples O giro rápido Como que dá o giro rápido aqui Você aperta pra trás E o L O R1 No caso do controle Então você tá andando aqui De boa Apertou pra trás Ele virou Aperta R1 Ou você aperta tudo junto Pra trás R1 Pra trás No caso seria pra baixo Pra baixo R1 Ele dá o giro rápido Isso daqui é bom Em algumas ocasiões Principalmente quando você Tá cercado Ou você tem que fugir Pô Tem um monte de ganado Atrás de você Virou Atirou Saiu correndo de novo E assim vai indo Então o giro rápido Ele também ajuda Em vários pontos Durante a campanha Então é isso pessoal Essas foram as dicas Lembrando que são dicas Para iniciantes Quem tá começando O jogo agora Se eu te ajudei Em alguma dessas dicas Alguma delas Você não sabia Pô Comenta aí Deixa o comentário Ou se você tem Alguma outra dica Que eu não mostrei aqui E acredita que é bem importante Pô Deixa nos comentários também Se você é novo Convido a seguir o canal E é isso Então até a próxima pessoal Falou